Eu entrei na indústria do marketing esportivo no ano de 2000, numa agência que desenvolvia vários tipos de projetos e eventos, além de agenciamento de atletas e projetos especiais. Mas com 12 anos de idade eu já organizava eventos esportivos na escola, desde futsal, passando pelo vôlei, basquete e handball. Eu fazia de tudo um pouco, escrevia a mão um projeto, comprava medalhas, formatava as tabelas das competições e até pintava as quadras. Eu fazia tudo para uns 400 alunos da escola. Eram eu e mais uns três amigos. Aí, com o passar dos anos, o interesse em atuar como gestor esportivo cresceu. Foi quando eu fui atrás de conhecimento e experiências dentro desse mercado, ainda novo no Brasil. Eu consegui meu primeiro trabalho em uma agência de marketing esportivo chamada Speed Sports. Foi o primeiro e um grande passo na minha trajetória profissional. Na Speed, eu aprendi tudo sobre como planejar e desenhar um evento esportivo sustentável e, acima de tudo, vendável. Além disso, eu entrei no mundo da operação e execução dos eventos. Fiz vôlei de praia, futebol de areia, auto-punismo, motocross, surf, golf, tênis, alináutico e até plano comercial para atletas. Sem dúvida, foi um estopim para que eu pudesse correr atrás de novas soluções e alternativas, tanto no conceito organizacional quanto na prática operacional. E eu sempre levei muito em consideração e aprendi isso na Speed, a manter o máximo que podíamos o equilíbrio financeiro, a responsabilidade em gastar só o que estava em planilha e orçamento, entendendo que não podia afetar de maneira alguma a qualidade da execução das entregas e das operações. Com o passar dos anos, fui dividindo meus conhecimentos e minha experiência em diversas cidades brasileiras, em clubes tradicionais, modalidades esportivas muito diferentes umas das outras, instalações esportivas de todos os tipos, desde um simples ginásio no interior, como uma arena mutilso moderna. Envolvendo-me em projetos tanto no setor público quanto no setor privado e corporativo. Explorando ao máximo a realidade local, aprendendo as culturas da entidade esportiva, quanto empresariadas. E neste caminho fui conhecendo novos comportamentos, economias e tradições. Estes cenários variados foram me dando ferramentas e, acima de tudo, gerando novas habilidades para replicar em todos os meus projetos, e com o objetivo de poder ajudar e agregar novos negócios na indústria do esporte nacional e internacional. São anos na estrada, e em 2012 resolvi abrir minha agência de consultoria, chamada Operação Jogo. Eu entendi naquela época, não tão distante, que as organizações esportivas, e principalmente as instalações, necessitavam de projetos de alto nível, com foco em rentabilidade do negócio. Saber desenvolver produtos e serviços, melhorar a qualidade das operações, mantendo sempre o orçamento e a organização do evento dentro da sua esfera e equilíbrio. E, por fim, qualificar as equipes de trabalho. A Operação Jogo possui, portanto, três pilares de atuação no mercado muito objetivos. O primeiro é o planejamento, onde procuro entender o que é a instituição, como ela vem trabalhando ao longo dos anos, respeitando sua história e seu público. Depois de analisar esse cenário com profundidade, prestando atenção em todos os detalhes, consigo formatar um modelo de negócio que envolve a rotina diária da organização. Desenho processos, procedimentos que ficarão por muito tempo com os funcionários, colaboradores, prestadores de serviço e com alto escalão. É no planejamento que estabelecemos em conjunto as metas orçamentárias, quanto podemos gastar e de que maneira seremos os responsáveis por manter a organização financeiramente saudáveis. Vamos levar em consideração que o clube de futebol hoje joga cerca de 40 jogos em seu domínio durante um ano. E que, na sua grande maioria, o valor gasto com operações, empresas terceirizadas, pessoal, alimentação, é muito acima dos milhões. Por isso, busco esse equilíbrio comprovando com inúmeros dados e estatísticas. Apresento, então, as alternativas, novas soluções e planos de ação, além de ações, para a quebra de alguns paradigmas e de eventuais mudanças organizacionais, financeiras e processuais. As entidades esportivas gastam demasiadamente em suas operações, o que deveria ser investimento para qualificar as entregas. Acaba se tornando, então, muito onerosa e prejudicial. O modelo de operação atual é ultrapassado em todos os sentidos e precisa urgentemente mudar. É por isso que entendo e que apresento e ofereço ao mercado projetos customizados, com funcionalidades e praticidade para todos os envolvidos, aumentando a lucratividade principalmente nos dias de matchday. O torcedor e o público, em geral, está cada vez mais exigente. É obrigação das organizações esportivas oferecer melhores condições em seus estádios e fazer com que o público possa se aproveitar de ótimos serviços, produtos e das operações como um todo. O segundo pilar da operação de jogo está ligado à execução ou operação. É neste momento em que colocamos todo o nosso planejamento em prática. É onde colhemos os resultados do que foi proposto, analisado e implementado. Meu papel neste momento é fazer com que as operações de jogos e eventos busquem a excelência nas entregas. A qualidade nas ações, o comprometimento de todos os envolvidos e, acima de tudo, otimizar sempre e melhorar os processos através do desempenho do equipamento. Por fim, o terceiro e mais importante pilar, as pessoas ou a força de trabalho. Só conseguimos obter sucesso nas operações e colocar em prática os objetivos do planejamento se tivermos equipes bem treinadas e capacitadas. Nesta plataforma que eu gero o programa de treinamento de equipes para gestão e execução de eventos e jogos em estádios e instalações em geral. No programa de treinamento, todo o staff pode utilizar plataformas online e presenciais com conteúdo específico para cada área de atuação e de operação. Para aqueles que desejam trabalhar no seu estádio, existe uma simples exigência. Realizar os treinamentos e aprovações junto à organização. Para isso, o staff deverá se matricular nos cursos EAD ou presenciais, pagar uma mensalidade para ter acesso ao programa de treinamento. Os valores dos cursos entram como receitas para o clube. Ou seja, além de diminuir gastos com o pessoal, o clube ainda recebe pelo desenvolvimento do programa de treinamento. Tem seu staff treinado e qualificado e garante a entrega e melhores serviços. Esses são os objetivos. E melhorar em todas as frentes o cenário atual dos clientes da operação de jogo. Esta é a missão. Por isso, tomem cuidado ao dizer ou pensar. Eu faço amanhã ou vamos deixar para depois. Ou até mesmo, não precisamos mudar. Está bom o jeito que está. Precisamos pensar no hoje. O tempo de mudar é agora. Podemos não ter o depois em nossas mãos ou em nosso controle. Acesse as redes sociais da Operação de Jogo para saber mais. Acesse as redes sociais da Operação de Jogo para saber mais.